É que ainda te amo, como sempre amei E eu não me engano que você me ama também Ainda te amo Eu não tô me acostumando sem você aqui Com esse amor novo parece feliz Já tá explicado por que te perdi Acho que ela faz o que eu nunca fiz Desejo do fundo do meu coração Que a sua aliança não mude de mão E eu tô torcendo muito por você Só não por vocês É que ainda te amo Como sempre amei E eu não me engano que você me ama também Ainda te amo Como sempre amei E eu não me engano que você me ama também Ainda te amo Desejo do fundo do meu coração Que a sua aliança não mude de mão E eu tô torcendo muito por você Só não por vocês É que ainda te amo Como sempre amei E eu não me engano que você me ama também E eu não me engano que você me ama também Ainda te amo 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 Ainda te amo